Alô, meus amigos, como é que vocês estão? Já viram aí? Que horas tem? Que horas tem? Mais um dia, eu completei mais de 24 horas de jejum, né? Porque ontem eu comia era 3 horas da tarde. Então, eu completei mais de 24 horas de jejum. Lógico, eu acho que eu bebi menos água hoje. E a gente tem que beber bastante. Olha o barulho, tá cheio de criança aqui em casa. Tá? E agora eu vou tomar a minha sopa. Tá aqui, ó. A sopa de ontem. E além da sopa, eu acho que eu vou comer um pouco a mais. Mas eu vou comer uma salada, alguma coisa assim, com ovos cozidos. Sem carboidrato, tá? Sem carboidrato. Vou mostrar agora como é que eu faço a minha salada, ó. Primeiro, eu tenho esse pacotezinho aqui, ó. Que é um tempero de salada maravilhoso. Você compra aqui na Holanda, em todos os supermercados. Ótimo, ótimo. Eu começo assim, ó. Jogo um pouco de... Óleo de olívia. Tem esse bálsamo aqui que eu também gosto. Maravilhoso. Gente, ó. Não dá pra mim mandar esses minhas calar a boca, não. Porque eles são com outras crianças aqui. Aí eu jogo o tempero. Maravilhoso. Aqui eu tenho cebola e tomate. E por enquanto é só isso. Enquanto eu vou colocar o resto... Aí mexe um pouco, olha. Enquanto eu coloco o resto da salada aqui dentro. Salada é normal. E eu vou usar mais esse aqui, tá? Só jogar aqui dentro junto com ovos cozidos. Meu amor, tá pronto! Ó, coloquei o repolho agora. Eu vou jogar o resto daquelas saladas que eu falei. Isso aqui você compra no supermercado, ó. Tá? A salada já pronta. Salada pronta não. Salada cortada. Aí eu jogo o resto. Aí eu jogo o resto. Gente, ó, um montão de salada. Dá pra dordir isso aí. E agora, pessoal, só mexer e tá pronto. Esse vai ser o meu almoço. Ah, vou jogar dois ovos cozidos aqui dentro. E vai tá pronto, pessoal. Agora é só mexer. Então, meus queridos, hoje foi assim, tá? Foi tranquilo, foi bom, foi favorável. Olha a minha decoração como tá. Vocês gostaram da minha decoração? Eu amei. Mas, pessoal, eu sei que o vídeo não foi muito interessante. Mas, se você gostou do vídeo, dá um like, compartilha. Se inscreve no canal e a gente se vê nos outros vídeos, tá? Que eu vou continuar. O jejum de 24 horas foi beleza. E eu vou continuar, viu, pessoal? Não vou parar, não. Seguem em frente. E é nóis! E é nóis!